Agora, nesse vídeo, queria testar aqui com vocês a revisão zero, até que o perk exótico Rastro do Caçador, essa expulsa aqui chegou hoje no jogo, você pode craftar ele, quando você pega ele, você deleta, e você vai poder craftar ele, e quando usa a arma, você vai poder colocar várias coisas aí na arma, e em breve, os caras vão descobrir ainda, tem vários negócios, cara, estranhos, que você pode colocar na arma, que vai melhorar bastante a arma, mas pra já, essa aqui é de base, vamos dizer assim. Rastro do Caçador, essa arma dispara munição especial perfurante, acertos precisos concedem dados de mira, então sabe a Tarrabá, sabe aquela mini barra de Tarrabá, que tem 4, vamos dizer, níveis dentro dessa barra, a cada nível daqui, vai ser, tá escrito dados de mira, a cada nível, você vai ter uma bala que é hit kill, quando você pressiona aqui o R, vai trocar pra essa mira alternativa, então de base, você vai mirar com essa arma aqui, né, com esse scoop aqui, quando você tá com essa mira alternativa, ele vai colocar esse scoop, você vai ter uma ou quatro balas, dependendo de quanto você upor essa barra da Tarrabá que eu falei ali, né, não vai ser da Tarrabá, vai ser que ele expulso, né, mas tem 4 mini barras, né, 4 níveis dentro dessa barra, que você vai upar, que você vai dando dano, você vai aproveitando aí dados de mira, dependendo de quantas você tiver, quantas mini barras você tiver, você vai ter mais balas ou não, então se você encher duas, você vai ter duas, o máximo é quatro, você só der dano suficiente pra uma, você vai ter uma, você pode usar tudo junto, tá, você pode chegar nos quatro, e depois você vai ter quatro balas aí, que vão dar hit kill, Mas, é, demora um pouco pra você encher tudo, é, não é assim tão rápido, pode ser bom com aquelas partidas de Osiris, que demoram muito, você fica farmando HS, HS, pode ser legal que tem isso aí, mas cara, eu não gostei muito, sabe a Vex, tipo, é um linear que atira, demora um pouquinho, tem um tempo de carregar, e você sabe exatamente onde, tipo, vai sair o tiro, esse aqui não me acostumei muito, não sei se foi a primeira partida, ou por causa do scope tem muito zoom, cara, esse scope aqui tem muito zoom, é muito zoom mesmo, E é bem fechado, tipo, não é tão bom quanto esse aqui, então, cara, não gostei muito, mas é hit kill, segundo a quantidade de dados de mira, então, como falei, se você tiver quatro tiros, quatro barras ali, é, dentro dessa barra gigante, você vai ter quatro tiros, é, destrutivos. Esse aqui, rajada leve da hack, para uma rajada estável de quatro projetos leves, basicamente é esse aqui, ó, no vídeo vocês vão me ver, é, falar que tem muita pouca estabilidade no início, Mas, realmente, cara, é a primeira vez que você usa esse aqui, tem pouca estabilidade, mas depois que você se habitua a controlar direitinho, é, não tem esse tanto pouca, mas ainda tem pouca, tipo, não tem, não é tão estável quanto alguns outros poucos aí no jogo. São os quatro tiros, é bom, mas no início eu recalmei um pouquinho, mas depois me habituei. E outro aqui, tem rajada pesada da hack, dispara uma rajada menos estável de dois projéteis de longo alcance e dano elevado. Então, os dois burst, você tem 22 balas, os quatro você tem 44, três burst para matar com as duas balas, e são dois burst na cabeça para matar com quatro balas. Então, aqui está os dois burst, bem estranho, velho, mas eu gostei bastante, por isso que acho que eu falei que tem menos estável, né, com as quatro balas. Como esse aqui é só dois, você pode controlar de boa, tipo, de boa, né, é meio estranho você só atirar dois tiros de impulso, mas com as quatro balas, e não, cara, no início, realmente, foi análise. Mas esse dois aqui, eu realmente gostei, vocês vão ver no vídeo, tem muito alcance, eu gostei bastante de usar esses dois burst aqui. Diasse aqui, Alvo Movimento, mas também tem outras variações lá. É, Coronha também composta, mas tem mais variações lá. É, tudo é variado aqui, eu coloquei tudo que estava disponível para mim na hora. Agora, nesse vídeo vocês vão ver, testar os dois modos, caso vocês queiram ver um vídeo para cada, um vídeo onde eu testo o que eu mais preferir, deixe nos comentários o que você está fazendo. Falei, galera, bem fechado, muito zoom, e não estava realmente habituado. Primeira partida, né, também não posso fazer muito sobre isso aí, mas é bem, bem estranho, vocês vão reparar quando vocês vão usar. É isso, e bora lá para o gameplay. Sabe a barra da Tarrabá, que agora foi atualizada? Na Tarrabá você tem que encher ela toda, né. Essa aqui você só precisa encher uma barrinha, uma mini parte da barra, digamos assim. Para você conseguir o Perk. Ok, ó, tá vendo ali, cada mini barra ali na esquerda. Ela destrói o Shields também, que eu gostei. Vou passar para cá. Tá, talvez os 2 tiros não sejam tão legal. Não sei. Foi. Vou continuar testando. Quando eu morrer de novo, eu vejo 4. Vou ficar mais longe, não quero usar o Pulse não. Não é foda. Aqui tem o cara. 37, cara, esse aqui é 3 bocha. É, você tem que acertar literalmente tudo na cabeça. Foda. Foi, ó, tem que andar de mira. Deixa eu ver. Nossa, eu tiro muito rápido, hein. Eita, porra. Calma aí, calma aí, que eu não esperava isso aqui não, hein. Eu esperava tipo um mini linear, tipo a Vex. Boa. Passou um. E outro. Ah, não. Vezes 2, não é assim tão ruim, não. Ó, tiro. Boa. Aí, com os dados de mira, até faz barulhinho. Tá, deixa eu testar isso aqui novamente. Fez o negócio? É. Passar aqui pra trás. Nossa, velho. Na hora de dizer. Não sei se eu gostei. Bom, enfim. Continuo testando. Mas, né, é muito estranho atirar com um pulso em dois tiros. Você não tem noção, velho. Mas se vocês usarem, vocês vão perceber, velho. Um pulso que atira em dois tiros, velho. Analisa. Dá cara? Eu já coloco o Vex.4, tá? Não se preocupe, hein. Nesse vídeo vai ter os dois ainda. Boa. Mas tô gostando, velho. Tô gostando até agora. Bem... Bem diferente, velho. Isso é bom pra um Vex.4. Boa. Mais um aqui. Boa. Tô com o negócio. Nossa, mano. Tem muitos zons aí, esse aqui. Deixa eu ver. Vou passar aqui pra trás, velho. Mais um zon. Não, esse aqui é o cara. Não vou esse aqui, não. Tem que me habituar, velho. Vai aparecer as exóticas sempre assim, velho. Se habituar primeiro. Mas esse não é inteligente, né, velho? Então, tira. Carro atrás. É, três Burst. Você mata o cara. Foi. Muito bem. Dá um tiro. Passa quando tá de mira. What the fuck? Nada. Ah, só tem shield, gente. Esse jogo, velho. Fada. Deixa eu ver se ele vai voltar. Não, caramba. E calma. Deixa eu ver se eu vou aproveitar. Cara, esse aqui é muito estranho. Não sei. Não tô habituado. Ah, mas não tô habituado. É tudo até agora. Puxa, por favor. Ali. Foi. Mais medalhas. Um tiro. Auxa. Boa. É por aqui. Tá bem, né? Gênio. Gênio. Pode usar o dado de mira, já. Mal que ele desce. Dado de mira. O Pachu vai errar mais um tiro. Ah, não. Acertei. Mas fui body. Tá, não mato com body. Talvez com cara de luz mate com body, velho. É o que eu quero dizer. A gente ia passar a partida toda no Vs2, velho. Bom variar, né? Vai aqui até as duas. Calma, mano. Ok. Vai pra trás. Caminho aqui embaixo. Mostra, não tem ela. Mano. Sabidade. Tô boa. Pisada. Pich. Puxa um. Boa. Cara, tava com o dado de mira, se não me engano. Cara, o Vs4 é bom, mas você nota que não tem estabilidade. Pode seguir. Se você spamar, velho. Não, não tem Vs. Cara, é estranho ver. Arma é estranho. Arma é totalmente estranho, velho. Não tô habituado. Continuar testando. Vs4. Cara, você nota que não tem estabilidade de 100% pra explicar, né? Literalmente a arma que é uma... Tá de super ali, velho. Só deixar ele, ó. Caralho. O que que tá acontecendo com a entrada da barricada, é? Vs aqui, velho. Bichar a tua porra, velho. Um, dois, três. Três titãs, velho. Foi. Tira. Limpei de arma. Que de pernível. Vai, para. Pô, peraí. Pensei que tava com o dado de mira. Aff. É muito estranho. É você ter um pulse que consegue ser uma sniper e atira tão rápido, velho. A Vex atira um pouquinho mais lento, por isso que eu gosto dela. Eu gosto tanto dela, né? Ah... Vou boa a cara. Não, vs4 é legal. É legal. Foi aí, merda. Quando é... O fucker é ruim. Tipo, estabilidade. Muito legal. E aí? Ok. Cadê? É muito ruim esse modo aqui. Foi. Não tenho. Super. Os três fugiram pra cada lado. Dois bush. Peraí, meu filho. Segundinho. Dado de mira. Aqui. Agora. São duas balas no pente. Opa. 4, 7, 6. Tem mais um tiro. Para. Tiro. Pô, mano. O pulso é muito bom, velho. Não. Sem dúvida. Tiro. Peguei. Nice. Cara. É bem estranho esse modo aqui. Porque tem muito zoom, cara. Eu não gosto de armas que tem muito zoom, velho. Ele não precisa atirar muito rápido, velho. O negócio é bizarro. Ele atira rápido e tem muito zoom, velho. Que isso, cara? Aquele modo de um tiro, velho. Você realmente tem que se abrir, ó. 37,18,5. Galera, talvez faça um review. Só realmente tentando ser o mais preciso possível com aquele ali. Você tem que dar predict, porque não é instantâneo. Mas, tipo, você não pode dar tanto predict, porque não é tão rápido. Tipo, é muito rápido. Uma VEX, você pode seguir a cabeça e você mata depois. Mas, ainda por cima, tem muitos zoom, velho. Nossa, tem muitos zoom, velho. Mas, enfim. Se você quiser ir em outro vídeo, eu posso estar fazendo. É, outro review aqui dessa arma. Posso estar fazendo. Com ou só o x2, ou só o x4. E falando qual mais gostei. E realmente testando o dado de mira, né. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me desculpa eu não ter acertado tanto tiro com os dados de mira. É muito estranho, cara. Mas, quando vocês usarem o pulse, vocês vão ver. Deve ser muito forte no controle, velho. Porque meio que segue, né. E, mas, no mouse até quadro, eu não gostei, velho. Não gostei muito com os dados de mira. Mas, o pulse em si é muito bom. Eu gostei mais do x2 do que do x4. Mas, o x4 também é muito legal. Eu falei que no início, né. Que tinha pouca estabilidade. Mas, realmente, depois que eu me habituei. É, ia ser tipo 4 tiros e não só 2. É, eu realmente gostei. Mas, até aí. Galera, espero que vocês tenham gostado. E falou. Música Música Se inscreva no canal.